Faça algo com você, Elisa! Quer que há um trabalho no mais vídeo do canal? E hoje estou aqui para mostrar a decoração da minha casa no Roblox! Adopte-me, gente! Bugou? Travou? Não, a gente voltou! Então estou aqui... Vamos... A gente vai baixar o som que tem vez... Que no vídeo o som fica muito alto! Gente, e ela vai me ajudar hoje a decorar a casa! Quer dizer, o quarto! Esse é meu quarto! Pera, gente, eu... Eu vim aqui nas configurações... E toda a piscina precisa de ficar... Mudando! Gente, então já deixa o seu like e se inscreva no canal! A gente... Deu errado ali! Agora vamos lá! A gente... O que a galera tem que fazer? Tem que ir! O que a galera tem que fazer? Um... Vindas... Deixar montado que é mais rápido fazer as coisas, né? Montado! Pronto! Gente... O meu inventário está evoluindo finalmente! Antes ele... Ele não era nada, né gente? Então gente, vamos... Vamos começar! Então, gente, ó Então, gente, ó Pra que isso, você vai precisar de um bloco Muitos blocos aqui pra fazer isso Precisar de muitos blocos Você vai precisar de muitos Atou A gente vai precisar de muitos blocos Você tem que ter Fazer muitos blocos aqui do lado E mais blocos aqui, aqui Barreiras, né, aqui em cima E aqui pra você colocar a cama E aqui você coloca uma prateleira What? What? Tá bom Então, gente, aqui Precisa pôr livros A gente precisa pôr essa Luminária aqui de Sei lá, que é isso É um pinguim e uma arvorezinha Aí aqui você precisa pôr uma escada Você tem que pôr outra Árvorezinha E um banquinho aqui, eu não sei pra quê Esse banquinho, mas tá tudo bem E aqui, olha aqui, gente, ó Você tem que pôr o espelho Pra parecer que é janel, entendeu? Mas não é janel Então, gente Então foi isso Aqui minha casa Se vocês quiserem copiar, ó Tá vendo? Se vocês quiserem copiar, ó Eu vou Eu vou colocar aqui, ó Eu vou pegar o meu pet Ó Meu Deus, meu pet Pera Tá bugado Gente, ó Eu vou ficar Ó, agora é só tirar a print A gente copiar a minha casa Assim, ó Ó, minha casa é assim Mas É Eu gastei muito dinheiro Então foi pra lá Vim pra cá Agora o banheiro, gente O banheiro Eu tava fazendo Um trem aqui E pronto Esse é o banheiro Agora, gente Vamos tentar fazer Umas trocas Vamos lá Pera Vou tirar O que eu vou fazer? Tenta fazer umas trocas Pega aqui E vamos lá Vamos lá Dá TP E atravei, ó E agora Vamos ver Que tem uma oferta, né Nada Nada Espera, né Até ter uma oferta Uma hora vai ter que ter Meu Deus, e agora? Espera Espera alguém Eu Ninguém vai querer Esse pet Não, né Robodog Eu troco 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 Nada, né Nada, gente Vai ter que aceitar Vai ter que aceitar Porque a oferta É muito boa Se ela aceita É um Mega Não, acho que não Eu vou pedir Please Ele aceita É Eu já sabia O que fazer Para algumas pessoas Não valeria Mas para mim Eu acho que valeria Compete Mega Não, é muito difícil Já vou de A 16 desse Gente, eu vou pegar Outro pet aqui Para ver Pegar qual pet Pegar um dragão Pegar um dragão Agora Para ver O dragão Acho que vai ser pior ainda Uma masaca Prefere um dragão Vou passar assim Para ver Se alguém manda Ai, gente Ninguém está mandando troca É o que eu estou precisando mandar Ó, mandaram Pelo amor de Deus Gente, não vá para mim Não Tem no cadê Ainda, gente O que? Oi Meu Deus Rec Fala assim Rec Para que eu falar Rec Eu não sei Não vou trocar Não vou trocar Não vou trocar Nenhuma oferta Nenhuma oferta Agora vou pegar esse aqui Agora eu vou pegar O neon desse Nem dá para ver Que é o neon direito Então vou pegar O cachorro Que dá para ver Que é mais neãozinho Gente, gente Tive uma ideia Mandar isso Isso E aí no dragão Acho que eu estou dando Coisa demais Até Uma coisa demais Ah, vou ter com a dede Vou ter com a dede Eu quero muito as pés Que ela é bonitinha O que? Fala Que você troca que 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 tá doido vamos mandar troca então vai mostra aí sua fé um coelho só um coelho não vale pra mim não vale desculpa a gente então é isso a gente adb pelo meu Deus do céu eu clico no trem do YouTube para que eu não sei ou agora vai demorar para mim ou o meu celular meu Deus vai e bugou a gente vou colocar os pedros aqui agora ok não vai meu Deus tenho três asa dessa eu vou meu Deus que é isso gente eu tô rico de asa quem me deu isso eu não lembro de estar com isso não vou pôr todos meus itens aqui gente meu Deus que eu tô com isso aqui tudo né eu não sei para que eu já tenho que isso aqui tudo gente eu não sei para que eu tô com isso tudo no no inventar né mas foi isso velho eu espero que você tenha gostado fui fui galera fui e aí